A paz do Senhor na igreja, amém queridos? Amém! A paz do Senhor na igreja, amém? Amém! Vamos ganhar tempo, abram-nos as nossas vidas, o livro de Deus A carta que está escrito aos entreus Vamos estar lendo alguns discípulos Agradecer a Deus, nós percebamos A vontade Nós queremos ser em breve Para passarmos o horário Hebreus capítulo número 10 Nós estaremos lendo alguns discípulos no capítulo número 10 Depois do capítulo número 11 Para nós nos embasarmos aqui Aquilo que o Espírito Santo tem em nossos corações Hebreus capítulo 10 Vamos estar lendo o verso número 36 Amém? Quantos acham que eu apresento o Espírito Santo aqui nesta noite? Amém! Glória a Deus! Porque, versículo 36 do capítulo número 10 Por que necessitais de paciência Para que depois de haveres feito a vontade de Deus Possais alcançar a promessa Porque aí é pouco de tempo E o que há no fim virá E não tardará Mas o justo viverá na fé Repita comigo Mas o justo viverá na fé Vamos ler o capítulo 11 Verso 30 Verso 30 Pela fé Caiu aos muros de Jericó Sendo rodeados durante sete dias Pela fé a ave a medir Não pereceu os incrédulos Acolhendo paz os espias O que mais virei? Falam na harmonia do tempo Contando de Gideão De Baraque E de Sansão De Jefé E de Davi E de Samuel E dos profetas Os quais pela fé Venceram reinos Para atacar a justiça Alcançavam promessas Alcançavam promessas Fecharam as bocas dos leões Apagavam o fogo A força do fogo Escaparam do fio da espada Da fraqueza Tiraram forças Na batalha se esforçaram Puseram em fugida Os exércitos Os exércitos Dos estudanhos As mulheres receberam Pela ressurreição Os seus mortos Uns foram torturados Não aceitando o seu livramento Para alcançarem uma melhor ressurreição E outros experimentaram Escargos e açougues E até cadeiras de prisões Foram apetejados Cerrados Tentados Mortos a fio da espada Andaram vestidos De pés de orelhas E de cabras Desamparados Aflitos E maltratados Homens dos quais O mundo não era digno Em errantes pelo deserto E mortos Pelas cobras E cavernas da terra E todos os exércitos Demutidos Testemunho pela fé Não alcançaram A promessa Amém Poderam sentar Muito obrigado Em nome de Jesus Meus queridos Eu quero discorrer Desse texto Sobre a fé Esse instrumento Que é uma árvore Poderosa Do crente A ordem Diz A fé É uma crença religiosa Um conjunto de Regras De dogmas De doutrinas Que constitui um culto Ele também diz Que é a primeira virtude Teológica Mas nós sabemos Que a fé É muito mais do que isso A fé De Deus Capítulo 11 Versículo 1 É o firme fundamento Quem está Firmado Não é fácil Avalá-lo Então a fé É o firme fundamento Das coisas Que se esperam E a prova Das coisas Que se não Vem Uma certa Feita Jesus Após ressuscitaram Apareceram os discípulos E por iluminação do destino Tomé não estava lá Quando Jesus aparece E se ausenta Tomé aparece e os discípulos Foram para ir a Tomé O nosso mestre ressuscitou E Tomé disse Eu não agremi ele só se eu ver Os cravos E tocar no lado E desce o biscoito E depois Jesus aparece de novo Com o discípulo E lá estava na fé E Jesus disse Tomé vem aqui Veia agora e veia Assim como você creu vendo Venha vendo lá Os que não viram e creem não Aleluia e louvado Senhor O Senhor A fé nos caras Meus amigos e meus irmãos Não podemos ver se quer É algo que Jesus fica maravilhado Quando ele conta um crente com fé Há já visto Nos dão exemplo Mateus capopoio O texto diz O centro do leão Tem a farda um Chega para Jesus Dizendo que está criado Atormentado E Jesus E Jesus se oferece Para ir à casa Do centro do leão E o centro do leão Dizendo que não sou digno Que o Senhor Atene o meu milhado Porque eu tenho Cérebro Que quando eu digo Vai Ele vai Quando eu correr Ele venha Então o Senhor Dizendo que não Atene a palavra Do meu milhado Salve A fé na minha Me chama a atenção De Jesus E o texto diz Mateus 8 e 10 Nem mesmo Israel Encontrei tanta fé Aquela fé Que ele se criou Chamou a atenção De Jesus Mateus 15 Diz que Jesus Estava Em um determinado lugar E aparece A mulher Cananeia Na região De Cristo Uma estrangeira Não é Israel E ela chega Para Jesus Se humil Jesus Tenha misericórdia De mim Porque a minha filha Está Terricamente Demoniada E Jesus Diz o texto Que não deu O caso Aquela mulher Os discípulos Até disseram A Jesus Despegue A mulher E a mulher Continava Dizendo Senhor Tem misericórdia De mim E Jesus Dizia Para a mulher Mulher Eu vim Se não Ao supermer Da casa De Israel E ela Dizia Mas Jesus Tem misericórdia De mim E Jesus Diz para ela Mulher Eu não posso Tirar Os pães Que adavam Os cachorrinhos E aquela mulher Olhe para Jesus E o Senhor Mas os cachorrinhos Come até Das brincadas Que vai Da mesa Dos senhores O texto Diz irmãos Que a mulher Chama Tanto A atenção Da fé De Jesus Que ele Diz Mulher Grande É A tua Fé Aleluia Vai Que a mulher Eu vou vencer Eu tenho fé Eu vou chegar lá Em nome de Jesus Cadê os três De fé Que desta noite Aleluia Mas o que é muito interessante No capítulo De 11 O livro de Hebreus Hebreus Os irmãos Os irmãos Dos históricos Que foi escrito Aos Hebreus Na segunda geração E foi descrito Também A todos Irmãos Na Cercanias Uma época Duro Difícil Perseguição Uma época De papadas Uma época De espadas E alguém disse Que foi Paulo Que escreveu Outros dizem Que foi Marco Outros dizem Que foi Silas Outros dizem Que foi Apolo Alguém diz Até que foi Piscina Mas não importa E não se inscreveu Eu sei que o Espírito Santo Inspirou Esse Espírito E para nós Nesta noite Fazer para nós Que nós precisamos Ter fé Para ver os irmãos Esta carruagem Esta carrada Estes terremotos Que estão aparecendo aí Para tirar o fundo O crente E dar a presença De Deus E nesta noite Eu quero te dizer Que a fé É a relógio E a companhia E a vida Que Jesus A se tornou A fé A fé Mas quando nós olhamos Para os nossos irmãos No Antigo Testamento E o capítulo 11 de Hebreus É intitulado O capítulo Dos heróis da fé Parece que nos fortalece Irmãos A nossa fé Eu até entendo Que para viver Hoje em irmão Dos nossos irmãos Dos nossos dias Crentes caros e baixos Crentes que vivem Murmurando Amado E nós Temos até Crentes Deem com estresse Crentes irmãos Com problemas Depressivos Crentes com problemas Crentes mentais E os nossos irmãos Para a glória E a fé Vocês conhecem Conseguem se ver Porque é importante É importante nós É importante nós temos fé E a fé E a fé Daí nós entendemos É importante Não dá Estão Estão vendo Estão vendo Estão vendo Tentas chamadas E alcançando E alcançando os céus Não se alcançando os céus Comprando a aldeia Não se alcança os céus Conquistando posições Não se alcançando os céus Sendo bem Sendo rico Empresário Não tem um nada Não Se você não tiver fé Aleluia Que você não seja Aleluia 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 E por isso O texto está dizendo Estes homens aqui Passaram por lutas Viveu em espadas Por que não lembrar De alguns Se o tempo não nos dá Não nos permite Mas vamos lembrar Pelo mesmo De Daniel Quem era Daniel Irmãos Quem não conhece A história Daquele moço Um rapaz novo Que é tirado Nações De Natal É levado Um gatinho De uma pabilônia Então quem sabe Não joga com sonhos E aí não Ele é levado Para lá E não se mistura Com as coisas Mudanas Daquele reino Por que é que ele joga Que a fé Em Deus Que ele servia Louvado seja No nome de Jesus Chegou o momento Que os seus inimigos Aqueles que Me pegam dele Fizeram De um jeito Fizeram Afogar a rua Uma armadilha E jogaram Ele na calma De um leão Aleluia Pensaram Ele seria destruído Mas irmãos Aquele moço De uma fé Aleluia Que movia O coração De Deus Aleluia O leão Faltou o cara Daniel Quando ele chega Na outra unida E todos os seus inimigos Na expectativa E quem Daniel Senta destruído E a grande Daniel Lá da Baixa Naquela caverna E diz Morrei O meu Deus Me roubou Porque eu não fiz Nada a ele Louvado seja Deus Eu quero que você Quero dizer Deus Você vai ver Que a vitória Vai chegar Você vai ser Vitorioso Você vai alcançar A graça de Deus Porque Deus Ele abençoa O grande Que tem fé É pela fé Aleluia Louvado seja O nome de Jesus Vim meu querido E nós vai estar Ensobrando Porque o tempo Já consegue É pela fé É pela fé Glória a Deus Glória a Deus Há duas semanas Atrás Eu estava Na cidade De Três Lagoas Uma na cidade De um sábado De Mato Grosso No Sul E eu fui assistir No culto De No domingo Eu tinha viajado No sábado Em urgência E no domingo Me preparei E fui para a igreja E naquele domingo Irmãos O pastor Que estava Com a oportunidade De me pregar Ele contou Um testemunho Que aquilo me comoveu E eu disse Meu Deus Aleluia Ele tem um filho De dez anos E este filho Foi acometido De uma enfermidade Correndo às pressas Para o hospital Na cidade De Três Lagoas Ele não pôde Ir para o seu trabalho Porque o menino O seu filho Estava em uma situação Que ele precisava Ser acompanhado Por ele E pela esposa A esposa Não pôde ter forças Se necessário Agora pelo marido E quando chega O hospital A medicina Dizia Que não tinha condição De tratar Daquele menino Naquela cidade Pegava o menino Foi para o mar capital E madrugou Para o sul Chamada Campo Grande Porque na capital Teria mais condições Daquele menino De receber a cura Através da medicina E enquanto Ele estava Transportando o menino Enquanto passava Por aquela angústia O pastor Pegava a viziga Que ele leu Para a vida Sagrada O texto Que ele trazia Esperança A alegria Só que o pastor Estava entendendo Que o seu filho Seria curado Que o seu filho Não seria Rescaldado Mas pela tristeza Dele Em mãos dele E depois Do menino Na internada Ele recebe a notícia De que o menino De amor Ele tinha falecido E ele começa A perguntar Em pagar a Deus Por que o senhor Por que o senhor Por que o senhor Falasse na sua palavra E de repente O meu filho morre Meus queridos Quantos de nós Não temos Essas mesmas condições Somos fracos Somos fracos Às vezes nós não entendemos O querer de Deus Às vezes nós não entendemos O propósito de Deus E ele estava chorando E em mãos E até ele era angustiado Porque fazia dez anos Que ele não tinha condição De contar Daquela experiência Da igreja Mas naquela noite Depois de dez anos Estava ele lá contando A sua experiência Para aumentar a fé Dos que ele estava Naquela noite Dos quais Eu fico Porque nós não sei Que nós passamos Por lutas Estes anos aqui No capítulo 11 Estes anos sofreram E viveram espadas Não deixem de isso E muitos não alcançaram A promessa Que era que os céus Se arrebataram Mas aqueles outros Acreditavam Que mesmo Chegariam aos céus Nos estarem Preparados por Deus E a nossa fé É a nossa fé É a nossa fé Que nos traz Que você Meu amigo E alegra Que você tem coragem Para a igreja Mesmo quebrado Mesmo triste Mesmo desanimado Eu sei o que é isso É a fé Que o nome de Deus Está na sua vida E a sua vida Então eu creio Que a sua vida E 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 o que você tem coragem O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Nos dão a injeção, aleluia E força a Deus E passaremos ao Deus Pai Que é tão brava, que é poderosa Senhor, que foi excelente Para nos transformar Para nos brilhar Deus, deixa o que tem esse Deus É nossa fé, aleluia É aleluia, é vitoriosa É uma fé, Deus, que vai nos levantar É uma fé, Senhor Que vai nos sentar Vai dar para a frente E chegar no salvo E chegar no céu, aleluia Mesmo diante do Senhor Na dificuldade das lutas Mas a nossa fé nos garante a vitória Porque aqui, Jesus Nós somos mais do que vencedores Aleluia Ninguém acredita nisso Fica glória a Jesus Glória a Jesus